Você sabe a importância de fazer parcerias e alavancar sua carreira mais rápido através da consultoria? Eu sou a Mara Vale, sua consultora de alimentos, que vai ajudar você a alavancar sua carreira como consultor. E eu quero te dar uma dica super importante para alavancar sua carreira, acelerar seu crescimento e até para que você se torne uma referência na região muito mais rápido. Faça parcerias. Como assim, Maiara, fazer parcerias? Como consultor de alimentos, você não precisa saber fazer tudo. E você não precisa também fazer tudo o que você não gosta. A consultoria, ela nos dá a possibilidade de trabalhar com aquilo que a gente realmente ama, oferecendo serviços que a gente realmente tem interesse, gosta e que vai contribuir com o serviço de alimentação. As parcerias, elas vêm muito para somar na nossa carreira, né? Então, se por exemplo, você fechou um contrato com um cliente e ele quer que você faça, além da ficha técnica, além das boas práticas, rotulagem. E rotulagem é uma coisa que você detesta, você não gosta de fazer, você não sabe fazer direito, mas você tem uma amiga que é uma parceira sua e que sabe fazer muito bem a rotulagem. Ao invés de você falar para o seu cliente que você não faz rotulagem, você vai falar para ele que você tem uma parceira no seu negócio e que ela vai prestar esse serviço para ele. Então, você não perde o cliente, você fecha o contrato e você combina com essa sua parceira como que vai ser feito esse pagamento para que você, por ter indicado ela, saia ganhando alguma coisa aí também com isso, tá? Então, parcerias, elas nos ajudam a fechar contratos e evita que a gente perca cliente por conta de alguma coisa que a gente não faz, tá? Então, por exemplo, ai Maiara, eu sou muito boa nas boas práticas, mas eu não sei fazer ficha técnica. Você tem alguém que você conhece, que você pode trazer como um parceiro para o seu negócio e que toda vez que surge uma ficha técnica, você vai indicar ele e aí você vai ter uma parceria com ele para você, quando indicar, receber uma porcentagem disso, afinal o cliente é seu e está num processo de consultoria com você. Então, ter parcerias é uma forma inteligente e estratégica de você fechar mais contratos e crescer também como profissional aí na sua região, tá? Então, parceiros na vida, eles servem justamente para somar, para nos fazer crescer, para nos ajudar a alcançar nossos objetivos, tenha bons parceiros. Se relacione mais com outros consultores, conheça consultores da sua cidade que estão dispostos a fazer parcerias, né? Uma parceria ganha-ganha, onde ele te indica e você indica ele para que você possa agarrar todas as oportunidades que surgirem aí para você dentro da consultoria, mesmo que seja o que você não goste de fazer ou que você não saiba fazer, tá? Então, é uma dica simples, rápida, mas que faz muita diferença no seu trabalho como consultor. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo, e não se esquece, se inscreva no canal, dá o seu like, clica lá no sininho para receber nossas notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho